Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Você viu só que amor, nunca vi coisas assim Passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem sempre tendo este mar no olhar E vai ver, tem de ser Nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Não parei, nem dormi Peço Mas você não vem Vem Desde então, falo só, digo ao céu Mas você vem Desde então, falo só, digo ao céu Mas você vem Desde então, falo só, digo ao céu Mas você vem Desde então, falo só, digo ao céu Tchau 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 Tchau